Professor Balteçá, o senhor está assumindo uma das secretarias mais importantes do governo, que é a Secretaria de Educação. É verdade, a Secretaria de Educação tem uma importância singular dentro de uma estrutura governamental. Ela é uma das responsáveis pela formação das nossas crianças, dos nossos jovens, e ela tem que ser tratada com carinho. É uma secretaria que precisa ser o tempo todo olhada com bons olhos, ter uma atenção especial, tanto do secretário que lá estiver, no caso, nesse momento que eu fui convidado, serei eu, como também do gestor do município. E a gente hoje está na secretaria porque há esse acordo, vamos dizer assim, uma conversa entre o prefeito Advan, que me chamou, e pediu para que eu fosse para a Secretaria de Educação, que tivesse uma atenção especial, que cuidasse com carinho daquele órgão, e que ele realmente cumpra com a função que tem dentro de uma estrutura. Não adianta se ter uma Secretaria de Educação que maltrate as pessoas. A Secretaria de Educação tem que fazer o contrário. Ela tem que ser um órgão que esteja o tempo todo, da forma rigorosa, pensando no futuro, atuando no presente, porque nós temos que fazer o agora, mas que pense sempre no futuro, para que a gente tenha uma cidade melhor, e crianças que se transformem em pouco tempo em jovens, depois em adultos, e que possam contribuir para uma cidade cada vez melhor. Obrigado.